Olha a galinha. Vou treinar. Duvida, gente. Vou treinar. Nossa. O que instalou? Você ouviu? Eu não sei o que instalou. Acho que foi minha mão. Você ouviu o barulho? Caralho, que estranho. Arthur confessional. Arrume as malas e vai embora daqui, por favor. Deixa a casa em paz. Gente, que bizarro. Pior que eu não sei de onde foi. Deve ter sido bom e instalado como faz sempre. Sério, vou treinar. Vai mesmo? Vou. Muito fixe, né, gente? Não. Que vergonha na cara.